Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, no nosso tempo devocional, eu quero compartilhar com você mais uma porção da palavra. Um texto lá de João, capítulo 14, verso 13. A Bíblia diz assim, E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Bom, hoje eu quero começar fazendo um desafio a você. Ontem eu estava meditando em um texto que eu recebi e eu quero compartilhar com você. O desafio é o seguinte, que você peça a Deus por coisas grandes. O que você deseja ver em sua vida, na sua família, saúde, finanças, no seu trabalho. O que você pediria a Deus se soubesse, sem sombra de dúvida, que Ele é bom, que o seu amor por você é eterno. Peça a Deus por cada um deles, em nome de Jesus. Tenha fé, seja ousado e receba em nome de Jesus. Jesus, Ele veio para que você pudesse viver uma vida que não é marcada pela restrição, mas sim pela abundância. Não pelo desespero, mas pela plenitude do seu amor, alegria e paz. Então eu gostaria que você anotasse o que você pediria a Deus se soubesse que Ele ouve as suas orações. Quais são os seus sonhos, esperanças, aspirações? O que você gostaria de ver acontecer em sua vida? Com o que você está lutando hoje? Em qual área de sua vida você gostaria de ver o poder de Deus se manifestar de uma forma sobrenatural? Então, faça algo, anote tudo, escreva o que você quer que aconteça com a esperança bíblica, com uma fé bíblica, com uma fé que fala em seu coração de que Ele ouve e responderá por cada um dos seus pedidos. Escreva com uma expectativa alegre, positiva e confiante de que tudo dará certo em nome de Jesus. Não peça a Deus apenas por coisas pequenas, peça-lhe coisas grandes. Por exemplo, não peça a Ele um emprego, peça a melhor porta de emprego da sua vida, peça as melhores oportunidades, peça o melhor salário. Não basta pedir a Ele para restaurar sua saúde, peça-lhe uma vida longa e saudável. Amplie a sua fé e acredite na bondade de Deus. O Senhor fica satisfeito quando a nossa fé é grande. Ele não fica ofendido quando pedimos a Ele coisas grandes. Então, você teria a disposição de fazer isso? Então, dedique alguns minutos, escreva os seus pedidos a Deus. Deus que é todo poderoso e mais poderoso do que podemos imaginar. O Deus que pendurou os planetas em seus lugares e estabeleceu ordem em todo o mundo. O Deus que conduziu o seu povo numa coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O mesmo Deus que fez chover maná do céu e trouxe água da rocha seca. O mesmo Deus que transformou as águas suaves no melhor vinho. O Deus que fez o coxondar, o cego ver, o surdo ouvir. O Deus que multiplicou cinco pães e dois peixes pequenos para alimentar cinco mil homens. O Deus que ressuscitou os mortos e o Deus que venceu a morte. A pergunta que eu te faço é, o que você precisa de Deus que te ama com amor eterno? Esse Deus que fez tantos milagres, fez tantos sinais, fez tantas coisas. Hoje Ele está querendo te ouvir e querendo te abençoar. Porque as janelas do céu já estão abertas sobre você. E Ele mesmo disse, peça, peça, peça em nome de Jesus. Amém? Então que hoje seus olhos se abram, a sua fé aumente e você seja ousado. E creia que Deus responderá em nome de Jesus. Um forte abraço, até uma próxima se Deus quiser.